Se você pensa que eu estou numa concessionária de motos, você está redondamente enganado. A nossa equipe se encontra exatamente no pátio da Polinter. Aqui são motos recuperadas por policiais da Polinter, por policiais de outros distritos, também a Polícia Militar. Então, a polícia trabalhando em conjunto como vem acontecendo. E olha só, a última encontrada pela polícia foi exatamente essa aqui, olha. Os bandidos tentaram levar esta moto desmontada, mas ela foi recuperada sim pela polícia. É que a parte da gente vê a placa que ainda está aqui pendurada, é a placa de Teresina PIS 4963. E três, delegado Luciano Alcântara, são muitas motos, é porque os donos não aparecem? Os proprietários são todos avisados. Em algumas situações, o proprietário não consegue provar que ele é o proprietário do veículo, né? Comprou o veículo há 10 anos atrás, de forma que ele não passou esse veículo por seu nome. E aí a lei diz que para devolver essa moto tem que ser devolvida ao proprietário. O certo é que nós estamos nos esforçando aqui para não só localizar, mas conseguir restituir esses veículos para que eles não fiquem aqui no pátio, como você está vendo. Aqui, a intensidade de veículos que chegam e saem daqui é muito grande. Por dia, esse pátio que você está vendo notado, em uma semana ele fica quase seco e depois ele enche novamente com veículos recuperados. Essa moto, ela foi recuperada aonde? Quem recuperou essa moto, delegado? Olha, foi recuperada no bairro Torquato Neto, né? É uma moto que os beliantes aí já estavam desmontando ela, como você está vendo, para aproveitar a peça em outras motos. Ela foi recuperada pelo 17º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu recuperar ela e recuperou outra também, que foi restituída agora para o seu proprietário. Essa, inclusive, foi restituída e já tinha sido queimada pelos criminosos. Delegado, eu tenho uma moto tomada, roubada. Ela é recuperada pela Polinter. O que é que eu devo fazer para ter de volta o meu veículo? A única coisa que você, como cidadão, deve fazer, se tiver um veículo furtado ou roubado, é registrar o boletim de ocorrência, repassar os seus dados com o endereço e o telefone de contato e a Polinter entrará em contato com você. Como eu falei, todos os veículos estão no nosso pátio, eles são checados, nós entramos no sistema, verificamos os endereços, no policial, vai até o endereço que você colocou, se tiver atualizado, nós vamos descobrir o seu novo endereço e não se preocupe que você vai receber uma visita ou um telefonema da Polinter informando que o seu veículo está aqui no pátio. A entrevista com o delegado Luciano Alcândara, Polinter, falando da recuperação de motos e como você deve recebê-la de volta. Na lente? Então, na tela da TV Antena. A lente? Então, na tela da TV Antena.